Eu moro pra cor aí, amor, eu moro pra cá, eu tô me de mim Eu moro pra cor aí 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 Oh, meu pai, eu vou te dar, tudo que eu quero passar Oh, meu pai, parece que eu quero comer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí